Você vai me servir só na porta, não? Você vai lá pra mim. Você ilumina as trevas Mas o mundo precisa Senhora, defunde pra minha vida Toma o meu coração Venha fazer o coração Que o Senhor, a força do meu coração Foi lá no monte de Fátima Que o mundo apareceu O que o mundo jamais esqueceu É de você ser o mensageiro E o mundo leva seu recado Nossa Senhora de Fátima Vou cair por aqui Vem trazer tua mensagem Pois este santuário é teu Somos os teus pastores Que queremos Queremos os conceitos Tentos Nossa Senhora de Fátima Vem trazer tua mensagem Vem trazer tua mensagem Pois este santuário é teu Somos os teus pastores Vem trazer tua mensagem Que queremos os conceitos Teus Ensina-nos a rezar O Rosário O Rosário Santo O Rosário Santo O caminho que nos leva a Deus A velha cheia de graça 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 Para os filhos marcados Eles falam P поп prosecutor Muitas vezes O Basque Que protegia da minha vida O problema meu coração Melhor ser mor continente Eles também Sem poder netirar Eu teگ um Saber Ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL